Música Sejam bem-vindos ao 2ª Liga 433, o programa que vai levar dois portugueses à final da Liga dos Campeões, mas não será nenhum dos meus convidados desta edição. Hoje tenho comigo dois quarentões que, enquanto jogadores, deixaram os nomes gravados na história do futebol português. Jogaram sempre à defesa, um como médio, o outro como central. Fizeram carreira no Benfica, um viveu mesmo debaixo das bancadas do antigo Estádio da Luz, quando então o centro de estágios se tornou a casa deste alentejano de sangue guiniense. Tinha apenas 13 anos, filhos de antigos jogadores, cresceram de bola no pé. Foram campeões europeus por Portugal quando atingiram a maioridade. Têm muitas jogadas para recordar e histórias para contar. Vamos conhecê-los. Esta noite tenho aqui na Bola TV a companhia de Bruno Caires e José Soares. Agradeço aos dois por estarem aqui comigo neste Liga 433. Vamos começar pelo menos viajado. Bruno Caires, 43 anos, fez carreira com o médio defensivo. Começou no Amora, mas foi no Benfica que fez toda a formação e jogou na equipa principal. Conquistou uma taça de Portugal e o mais longe que foi para jogar foi no Celta de Vigo e no Tenerife. Já José Soares foi um jogador do mundo. Saiu de Elvas com 13 anos para o Benfica, onde fez a formação. Muitos se lembram de ter jogado no Campo Maiorense, mas convém não esquecer que também jogou em Alverca, Famalicão, Vila das Aves, andou por França, Escócia, Alemanha, Arábia Saudita e Catar. Ufa, não me esqueci de nada, pois não, José Soares? Não, não. E o calor. O calor que estava no Catar. Tanta país, tantos clubes. Obrigada por teres indo. Obrigado eu. Obrigado pelo convite. Bruno, tu foste só até ali a Celta de Vigo e Tenerife, mas olha, conseguiste chegar à equipa principal do Benfica e ter uma carreira também a esse nível mais sólida do que a do José, com menos viagens. Tens saudades desses tempos? Bons tempos, principalmente do futebol juvenil. Quando conheci o José, essa altura, recorda-nos sempre mais, porque éramos crianças, estávamos a crescer. As amizades que temos, certamente o José, pela mesma situação, temos grandes amigos que os deixamos de ver, uns cresceram para um lado e para o outro, mas muito gira essa altura. Isso mesmo. A apresentação feita quer explicar-vos que a tática para este jogo é simples. Responder acertadamente às perguntas que vos vou fazer. Na primeira fase são quatro. Cada uma vale cinco pontos. São fáceis para quem andou tantos anos a jogar ao mais alto nível. Se estiverem atentos às imagens, vão ver que ajuda. Vamos então à primeira história deste Liga 4-3-3. Quando nasceu, ninguém imaginaria que o seu futuro poderia estar no sangue negro de Isabel da Piedade. Assim se chamava a rapariga que, aos 16 anos, deixou a cidade da praia, na ilha de Santiago, fugindo da fome que já lhe matara vários familiares por lá, tornando-se no funchal criada de servir, lá casando. Sim, já houve cientistas até a suportarem a ideia, que foram os genes africanos de Isabel da Piedade, sua bisavó, que fizeram dele o melhor atleta do mundo a jogar futebol. Lhe deram esse fantástico destino que começou num clube chamado Andorinha. Para o ir lá buscar, o Nacional deu em troca 20 bolas e dois equipamentos completos para toda a equipa de infantis. Então vamos à pergunta. Quem começou a carreira no Andorinha, passou pelo Nacional e depois assinou pelo Sporting? Hipótese A, Pinga. Hipótese B, Dani. Hipótese C, Ruben Miquel. Ou hipótese D, Cristiano Ronaldo. A partir de agora, têm 15 segundos para responderem. Foi o Pinga. Já respondeu? José. Um bocadinho aqui embaixo de suspanse. Mas foi o Pinga. Pronto, responderam os dois a mesma coisa. Muito fácil, não? José, estava só aqui a tentar manter aqui algum suspanse para fingir que isto era difícil, era? Não, porque eu não sei se vou errar alguma pergunta. Não sabes? Porquê? Estudaste muito? Não, a minha cultura desportiva é grande. Ok, ok. Bruno, estás preparado para isto ou não? Difícil. Acho que aqui o Pinga é a resposta acertada. Não, mas olha, mas ele diz que dificilmente vai errar alguma. Portanto, está confiante, super confiante. Foi sempre assim, não? Já é miúdo, ele era assim? Já era assim. Assertivo. 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 Nada convencido, só assertivo, não é? Eu sempre fui um atento ao desporto, não só ao futebol, mas o desporto em regra geral. Então, estou confiante porque sempre estudei, leio muito também o desporto em geral. Não só o futebol, o futebol foi a minha profissão, é um da minha carreira. Isto não é falta de humilhado, é confiança. Pronto, ok, confiante. E um defesa central para marcar um jogador também tem que ser confiante. Não, isso sempre, sempre e eu, no meu caso, havia sempre algo que me motivava, a qualidade desse jogador, se fosse muito bom, a minha motivação era muito maior, muito maior ainda. Então, um jogador como Cristiano Ronaldo dava uma motivação diferente. A mim dava, não sei se, pronto, é um risco sempre. É um risco sempre. Não sei se ele acabava o jogo. Não, não vamos começar a falar, também vamos falar nessa altura, mas não vamos começar já a falar nessa parte, não vamos começar a falar já dessa parte, mas não? Não sei se é porque é isso, é porque é isso, é porque é isso, é porque é isso. Bruno, mas marcar jogadores, e começa cedo, marcar jogadores como Cristiano Ronaldo, era motivante também para um médio defensivo como tu? Eu penso que sim, eu acho que o Cristiano Ronaldo, acho que não há palavras para descrever aquilo que ele tem conquistado e tem feito, eu acho que esta mudança agora para a Itália demonstra isso mesmo, ou seja, os colegas de equipa, os adversários, os estádios enchem, acho que ele conseguiu fazer uma mudança bem melhor no campeonato italiano e acho que isso para todos os atletas que jogam com ele, contra ele, acho que é uma motivação de se conseguir superar e ver como é que ele passa anos e anos e continua a ser o melhor. E as características do futebol italiano, toda a gente sabe quais são, não é? E ele até aí é fácil, não é? Até aí consegue, eu penso que é fácil. Ele tem uma linha, por isso, ele de qualquer campeonato grego ou turco, ele trata por tudo. Exatamente. Com alguma facilidade. É uma honra para nós termos um Cristiano Ronaldo, sem dúvida alguma. Vamos então só cumprir aqui o formalismo, não é? E saber a resposta certa é Cristiano Ronaldo, quem mais seria? Exatamente. Era ele o jogador. Começámos bem, começámos com o melhor do mundo e por isso foi uma estreia em grande. Cinco pontos para o José Soares, cinco pontos para o Bruno Carlos, por isso foi fácil. Mas aviso já, não vai ser sempre assim, está bem? Começamos bem. Isto é só para não vos animar logo de início, por isso vamos à próxima história. Sempre vou começar bem. Para o Barcelona fora por portas e travessas. O facto de ter assinado dois contratos, um com a Juventus e outro com o Parma, levou a que a justiça italiana o impedisse de atuar no Cálcio nas duas temporadas seguintes. Do Barcelona para o Real mudou-se em julho de 2000, na maior transferência de um futbolista até então. Depois, ao ir jogar a Camp Nou, passou o que nenhum outro jogador passara. Veiavam-no sempre que tocava na bola. Agitavam-lhe papeletas e tarjas, chamando-lhe Judas, mercenário, pesetero. E até lhe atiraram para dentro do campo a cabeça assada de um leitão, quando ele se preparava para marcar um canto. Meses depois, ganhou a bola de ouro. A partir de agora, tem 15 segundos para responder. O Bruno Sorri responde rápido. O José mantém um ar mais sério, mas também responde rápido. Responderam os dois hipóteses. Ah, Luís Figo. Recordem lá, como é que era jogar com ele, contra ele, quando o fizeram? Acho que também é outro atleta de eleição que pôs o nome Portugal bem alto e quando passou demonstrou a sua qualidade. Acho que é muito parecido naquilo que fez para os colegas ou adversários. Era sempre difícil era jogar contra ele. Isso era 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 difícil. E, portanto, era sempre um prazer jogar contra esses grandes jogadores que também nós jogar contra eles também nos ensina a maneira que também nós também podemos crescer. Quando atletas que sabem ter a bola no pé, que parece que é fácil, mas para os outros às vezes parece que é difícil. O Luís Figo é o Luís Figo. A nossa geração é o nosso ídolo, juntamente com Rui Costa. Há pouco tempo tive o privilégio, numa digressão à China, de ir com ele e joguei com ele na mesma equipa. Nunca tinha tido o privilégio de o fazer e a conclusão que eu cheguei é que ele podia jogar ainda. A sua forma física, a sua velocidade, a maneira como o Bruno disse, que a bola no pé. A sensação que eu tive na altura, há um ano atrás, é que ele, se quisesse, ainda jogava. Portanto, daí diz tudo da qualidade do Luís Figo com 45 anos, creio eu. Ou seja, vocês agora que deixaram de ser jogadores continuam, foram juntos, sub-3, sub-14, sub-15, sub-18 e agora são sub-40 e qualquer coisa. Os estranhos. Os estranhos. Quem tem quarenta e quarenta? Quem tem quarenta e quarenta? Não, 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 tem quarenta e três. Portanto, quarenta não, não tem não, é mesmo quarenta e três. Mas, portanto, sub-43, como é que é jogar em sub-43? Já sei que o Figo em forma está. E vocês têm grandes dificuldades ou não, Bruno? Depende. Se chegar-se à segunda e voltar-se a jogar uma semana depois, está sem forma. Agora, se for à terça, já não dá. Já se está alizinado. Mas é bom para vocês manterem esse espírito, essa competição. E quando nos encontramos, recordar aquilo que cada um tinha, a sua maneira de fazer as coisas bem, a jogar futebol. E agora há muitos que são totalmente ao contrário, que só querem pintar e antigamente só batiam. Estão giro. Diversas diferenças. Agora finto. Agora começo a drivo. Fintas? Finto e cai. E bem? E cai. Ah, e cai. Não, eu tento. Ah, ok, ok. A minha forma de jogar mudou completamente. Mudou. Passar dez anos. Viraste dez. Viraste dez agora. Houve um jogo qualquer que eu... Ah, foi um... Convidaram para ir à Alemanha. Aí o meu irmão e o Jorge Andrade, fomos os três à Alemanha. Então sobrava uma camisola e deram o dez a mim. Estou dando... No balneário a rir. Pronto. Não joguei na posição dez, mas pelo menos a camisola dez tive o privilégio de vestir. Exatamente. Portanto, as voltas que o mundo dá, neste caso o futebol. Vamos então ver a resposta certa é Luís Figo. Exatamente. Era ele o jogador que falávamos nesta pergunta e, por isso, dez pontos para o José Soares, dez pontos para o Bruno Carlos. Portanto, está a começar bem. Respostas certeiras. Até agora estou a cumprir. Até agora estás a cumprir o que disseste. Vamos ver então. Atenção. O jogo da Liga dos Campeões já está. Ah, exato. Vamos ver agora. Vamos. Atenção, meninos. Um dos seus sinais de marca é a cicatriz. Fê-la aos seis anos ao tentar subir um muro em frente à casa pobre onde vivia em Caxinas, caindo sobre o ferro de arrastar a meijo a que o pai usava na pesca. Precisou, depois, de um cherto de pele para tratar do rasgão. Sete anos após o acidente, os pais emigraram para França, mas deixaram no entregue a uma tia para que não perdesse o seu futuro no Rio Ave. Carlos Brito lançou-o na primeira equipa de Vila do Conde. O Benfica foi lá buscá-lo. Emprestou-o ao Nacional. E ele explodiu. Ao Benfica o foi buscar o Real Madrid por 30 milhões de euros. O destino tem caprichos assim. Na luz ganhou as Champions. Muito mais ganhou por outros lados. Então vamos à pergunta. Quem deixou o Benfica por 30 milhões de euros e na luz acabou por ganhar a Liga dos Campeões? Hipótese A, Nelson Semedo. Hipótese B, Marcelo. Hipótese C, Fábio Coentrão. A hipótese D, Rodrigo. 15 segundos para responder aí. Respondeu os dois a mesma coisa? Respondeu os dois a hipótese C? Fábio Coentrão. Porquê? Por quê? Só porque sim? Foi uma tentativa ou sabia o mesmo? Bruno, sorriste e tudo? Conta-lhe. Eu acho que deve ser o Fábio. Acho que é o único que nasceu nas caixinas, acho eu. Ele sem medo não deve ter. Ou seja, tiveste atento à nossa história. Fantástico, é? Exatamente. Temos um aqui fotográfico maravilhoso e por isso... O Nelson. Passaste a manhã toda a ler. Passaste a manhã toda a ler a história. A resposta certa é... Fábio Coentrão. Então vamos lá ver como é que está a pontuação. Acertaram os dois e por isso 15 pontos. Isto hoje está taca-taco. 15 pontos para os 10. Não sei como vai acabar. Já sabes, Pronto. Não sei como vai acabar. Ah, não sabes. Mas até agora estamos a cumprir. Bruno não prometeu nada. Não prometeu nada? Não, não prometeu. Ah, não prometeu. Percebi que ele não tinha perguntado e ia já dizer. É proibido copiar, tá? Não, não. Ele não prometeu. O que eu prometeu fui eu. Tu prometeste, por isso vamos ver se ele vai cumprir ou não. Então vamos lá à quarta história da noite. Vivia no Cacém. Corria para casa de uma tia no bairro pobre de Santa Filomena, na Amadora. Tinha lá amigo com quem andava sempre em fervor a jogar a bola, o Nani. Do futebol Benfica foi a testes ao Sporting. Apesar de ter nascido por cá, como os pais eram de Cabo Verde, não tinha nacionalidade portuguesa. Em Alvalade disseram-lhe, se não fosse estrangeiro, ficavas, assim não. Tentou o Benfica e ficou. Achando-o parecido no jogo com Maquilele, passaram no ápice a chamar-lhe Manelele. Para que pudesse ir ao Mundial Sub-17, naturalizaram-no à pressa. Não tardou que Camacho chamasse ao plantel principal. Na conquista do título de 2004-2005 com Trapatoni, já foi pedra-chave. Vamos então à pergunta. Quem tinha a alcunha de Manelele e na época de 2004-2005 foi campeão no Benfica de Giovanno Trapatoni? Hipótese A, Miguel. Hipótese B, Manuel Fernandes. Hipótese C, Ruben Amorim. Ou hipótese D, Nuno Assis. 15 segundos, meninos, para responderem. Acho que vai ser assim até o fim. Responderam os dois a mesma coisa. Hipótese B, Manuel Fernandes. Mas olha que agora conseguiste enganar-me, José. Porque pela tua cara eu achei que não sabias mesmo nada disto. Ah, era só para enganar-me? Só para enganar. No Benfica o miúdo era o Manel, o Manel era pequenino. Eu lembro perfeitamente dele. Ah, e já lhe chamavam o Manel a Helena na altura ou não? Na altura não, mas eu lembro perfeitamente, vagamente, do percurso dele. Às vezes nós saímos do treino e era o campo 3. Nós íamos treinar e eles passavam os miúdos. Era ele, acho que era o João Pereira também, na altura de João Pereira. Ainda havia o campo lá em cima, não é? O campo 3. E portanto, Bruno, tu estava sorridente e eu percebi logo que ele sabe isto, cara. Pareceu-me que seja o Manel Fernandes. Mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver se está certo ou não. A resposta é de queridos. Meninos, a resposta é certa. O Manel Fernandes, quem mais? Era ele o jogador de quem estávamos aqui a falar, exatamente. Cheio de confiança? Cheio de confiança? Não, sim, mas esta era fácil. Estas perguntas nós quisemos que vocês se sentissem confortáveis, que achassem que isto era tudo assim, facílimo. Quisemos saber acima de tudo se para quem esteve tantos anos no Benfica se conheciam também bem a história do Benfica. E portanto, daí virmos agora aqui com esta pergunta do Manuel. Por falar de Benfica, ganhaste a Taça de Portugal. Portanto, foi esse sem dúvida o teu momento alto ou não? Sim, foi o meu primeiro grande título como atleta sénior. A única mágoa foi num dia triste pela morte de um adepto do Sporting. Mas naquela altura foi muito importante para o Benfica. O Benfica estava com uma seca de títulos, tanto do campeonato como da Taça. E conseguimos essa Taça de Portugal, que foi muito importante para o Benfica e para todos os atletas. E para mim foi muito bom. Foste feliz? Sim, sim. José Soares, vocês também nas camadas jovens, tu nunca foste campeão pelo Benfica, mas nas camadas jovens foram campeões várias vezes e inclusive ganharam também por Portugal o europeu da sub 18. E quase o Mundial. E quase o Mundial. E quase o Mundial. E quase o Mundial. Foram os teus melhores tempos? Sim, sim. Porque o nosso, o nosso, o nosso, a nossa formação foi quase, quase perfeita. Na altura o Benfica, como hoje, hoje o Benfica é líder na formação. O Sporting também já, já, já teve muito forte. Mas neste, neste caso o Benfica acho que está muito acima dos outros todos. E na nossa altura, o convívio que nós tínhamos mesmo com os outros jogadores dos outros clubes, tanto do Sporting como do Porto, eram nossos amigos também. Depois, o ponto máximo era que jogávamos nos fins de semana e depois, como tínhamos muita seleção, íamos para a seleção e fazia aquilo, fez a nossa formação algo que nunca mais vamos esquecer na vida. Ainda por cima, o culminar disso tudo foi os títulos que ganhámos tanto no Benfica como na própria federação. Foi algo, porque era a química que havia entre nós e os treinadores e penso que hoje em dia não é tanto assim. Acho que hoje em dia é tudo muito mais profissional e na altura éramos muito amigos todos os outros. Os centros de estágios também eram nos estádios, os campos eram fora, havia aquele contacto com os adeptos. Isso também fomentava essa proximidade, não é? Eu cheguei a estar, por exemplo, eu lembro uma vez um Benfica, um Benfica Barcelona, no Estádio da Luz com 100 mil pessoas, 120 mil pessoas e nós a jantarmos à pressa, subimos as bancadas, tínhamos uma porta de alumínio, subimos à pressa, tínhamos a correr e o jogo a começar. As pessoas começavam a bater os pés e isso também fomenta muito a mística. Fomentava muito a mística. Claro, as condições hoje em dia são qualquer coisa, mas é tudo muito mais profissional. Às vezes falo que as pessoas que duplificam... Falou que essa parte mais natural, mais humana, não é? Tem coisas boas e tem coisas... Claro que sim, como tudo. Claro que sim. Essa parte é menos positiva. É menos positiva. Exatamente. Os meus dois convidados de hoje saíram-se muito bem na primeira fase e agora vou aumentar um bocadinho a dificuldade neste nosso Liga 433. Tenho três novas perguntas a valer dez pontos cada. O tempo de resposta é o mesmo, 15 segundos, e é fundamental estar atento às imagens que a nossa produção preparou. Por isso, atenção. Nasceu na fronteira com a Argentina, bem no interior do Uruguai. Abandonado pelo pai, aos nove anos foi com a mãe e os seis irmãos para Montevideo. Entre a escola e o futebol atirava-se a arrumar carros, a varrer ruas, para ajudar com dinheiro em casa. Aos 15 anos deu cabeçada a um árbitro, fraturando-lhe o nariz. Perante a suspensão pesada, afundou-se no álcool. Namorada convenceu-o a largar o vício e a voltar ao futebol. E quando já estava no Ajax, mordeu o pescoço a um adversário. Saltou para o Liverpool, deu dentada a Ivanovich. E já do contrato feito com o Barcelona, no Mundial de 2014, a vítima foi Cellini. Por ter apostado que isso iria acontecer, apostador sueco ganhou 1.500 euros. Vamos então à pergunta. Quem deu uma dentada em Cellini num jogo do Uruguai com a Itália no Mundial do Brasil? Hipótese A, Luís Suárez. Hipótese B, Matias Suárez. Hipótese C, Denis Suárez. Ou hipótese D, Diego Forlá. 15 segundos a partir de agora. Responderam os dois a mesma coisa. Hipótese A, responderam os dois Luís Suárez. Eu vou fazer por aqui uma tal assim. Viram este jogo ou não? Acho que vi este jogo, mas não vi ele. Acho que vi, acho que sim. Ou souberam mais da polémica do que propriamente do jogo. Acho que sim, acho que sim. O Uruguai também joga um futebol muito, muito chato. Não tens muita paciência para ver. Obrigada pela honestidade. Não, porque é bom também dizer a verdade. É muito defensivo. Acho que com os jogadores que têm, não tinha necessidade. Então não tem muita pachorra para ver, é isso? Não é fácil. As pessoas podem pensar que queres ir ao futebol. No estádio é mais divertido. Claro, agora estar no sofá a ver é algo que não te dá muito gozo. Às vezes é, ainda por cima, no verão. Pronto. Mas vamos ver então se eles, apesar de não gostarem muito do futebol, sabem. A resposta está certa. Portanto, podem não gostar do jogo do Uruguai. Podem achar que é uma grande seca. Podem não ver os jogos, mas olha, sabem da história e por isso mesmo. Veio que estamos a ter confusão. Luís Soares. Vamos agora olhar para a pontuação. 30 pontos para cada um. Olha, desempatar, não? Vamos ver se é agora. Estou a sentir a pressão. Estás a sentir a pressão? Não, mas ele não está a copiar. É só porque vocês têm uma ligação tão forte, tão forte, que têm um pensamento igual e certeiro. Pronto, já estão aqui a discutir quem é que copia e quem é que não copia. São muitos anos juntos. Olha, meninos, vamos olhar para as próximas imagens e ver se é agora ou não que vamos desempatar. Por ter dado soco a Cirilho, por ter batido em Shevchenko, por deixar Sorin a sangrar com uma cotovelada na cara e por outras coisas assim, jornalistas italianos trataram-no como animal e até como delinquente. Diferente, porém, foi o que aconteceu ao minuto 108 do França-Itália na final do Mundial de 2006, que ganharia nos penaltis. Havia um a um. Levou uma cabeçada de Zidane e depois da festa do título contou-o. Estava a puxar-lhe a camisola e Zidane disse-me se queres a minha camisola douta depois, ao que respondi que preferia a irmã dele. Não é coisa simpática de se dizer, mas há jogadores que dizem bem pior. Zidane recusou perdoar-lhe. Em França, a estátua de cabeçada se fez. Então vamos à pergunta. Quem ganhou uma Champions com José Mourinho e também levou uma cabeçada de Zidane? Hipótese A, Alessandro Nesta. Hipótese B, Marco Materazzi. Hipótese C, Mário Bolatelli. Hipótese D, Giuseppe Materazzi. 15 segundos para responderem. O Bruno já respondeu. E o José também já respondeu. Ai, vocês são uma canseira. Ainda não vai ser desta que a coisa vai desempatar, não é? Então, e pode-se ver os dois. Pronto. As imagens, pronto, acertaram os dois ou falharam os dois, não é? Eu antes de dizer a resposta certa, se é vossa ou não. Pronto, é isso. Não é cabeçada. Tem que ser. Não é cabeçada, mas a tua carreira acaba por estar marcada também por um por um estalo, por um jogo Capo Maiorense-Porto, pelo sangue à flor da pele. É esse, sem dúvida, um marco da tua carreira que por muito queiras não consegues livrar-te dele? É um lugar negativo, é um lugar negativo. Normalmente as pessoas que me reconhecem vão logo a esse tema. Eu acho que fiz algumas coisas boas no futebol. Fizeste muitas coisas boas no futebol. Muitas coisas, sim, é isso. E o que eu gostava era que as pessoas se lembrassem pelas coisas boas que eu fiz. E só depois é que vinha esse episódio infeliz. Ah, também foi ele que deu o estalo ao Jardelda. Não, não, não. Esse é o primeiro e depois tudo o resto. Pronto, é isso. Ou seja, tens aí alguma mágoa que as pessoas possam não saber bem quem foi o José Soares enquanto treinador, enquanto jogador, desculpa, enquanto defesa central. Mas que saibam, ah, pois é aquele que... Sim, sim, agressividade. Lembrou-se logo da agressividade. Tu disseste, inclusive, em uma das entrevistas que deste ao longo desta tua vida, que achas que esse lance acabou por ser uma cruz na tua carreira. Sim, eu acho que sim. Em Portugal, sim. Em Portugal, sim. Porque até aí as coisas tinham corrido muito bem e estavam a correr muito bem. E depois há um pós... Há um pós... Negativo? Negativo. E esse lance acho que marcou a minha carreira. Porque acho que as coisas... Por exemplo, nesse jogo, eu acho que... Está bem, eu exagerei bastante. Mas acho que fiz coisas muito boas também. Só que ninguém se lembra disso. Só se lembra dos puxões. Isso hoje em dia se faz também. 20 anos depois ainda se puxa camisolas nos cantos e nos livros. Claro. Então, mas vamos lá ver a resposta certa. E? Exatamente. E resposta B. Marco Materazzi. E por isso acertaram os dois. Continuamos empatados. 40 pontos para o José Soares. 40 pontos para o Bruno Carlos. Eles hoje acertam tudo. Por isso, vamos ver se também vão continuar a acertar. Aos 21 anos andava pela 3ª divisão. O Belo Isidade foi buscá-lo à primeira por 8 mil euros. Em 2013, falhou a promessa que lhe fizera. Oferta de um apartamento. A gente saudita deixou a Bruno de Carvalho DVD com golos seus. Contratou-o por 300 mil euros. Com o Montero em brilho, Jardim demorou a colocá-lo na equipa. Brilhou no Mundial do Brasil. Exigiu mais do que 13 mil euros por mês que recebia. Suspenderam-no. Voltou em graça a 350 mil euros ao ano. Quando o Sporting ganhou ao Benfica a supertaça, a TV mostrou o furioso comboque, porque no fervor da festa lhe atirara champanhe para cima. A razão era no seu fervor religioso não querer nem vestígio de álcool no corpo. Com água o limpou de lá. E a pergunta é... Quem se zangou por lhe atirarem champanhe para cima na festa da supertaça que ganhou ao Benfica? Hipótese A, Mané. Hipótese B, Bruma. Hipótese C, Edgar e E. Ou hipótese D, Slimani. Tem 15 segundos a partir de agora. E responderam os dois. A mesma coisa, só para não variar. Portanto, 5 segundos bastou para que estes dois senhores, estes meus dois convidados, respondessem esta pergunta e respondem os dois hipótese de Slimani. Vamos ver se a resposta está certa. A resposta certa é Slimani. Pronto, é isso mesmo. Voltaram a acertar. Volta a estar tudo empatado. 50 pontos para o José Soares agora. 50 pontos para o Bruno Carlos. Está a ser fantástico porque nenhum perde. E portanto, ainda bem que eu não posso levar nenhum à final da Liga dos Campeões, porque senão isto ia ser um problema gigante. Por isso, vamos para a parte mais importante do jogo. São as três últimas perguntas e que exigem mais concentração do que nunca. Cada resposta vale 20 pontos. Para si, que está aí em casa, recorde-o que nesta Liga 4-3-3, vou oferecer ao vencedor dois bilhetes para a final da Liga dos Campeões. Prémio que, como já disse, nem o José Soares, nem o Bruno Carlos poderão vencer. Hoje o duelo é de dois amigos que o Benfica criou. Eles estão a sair-se muito bem. Mas agora eu vou tentar complicar-lhes um pouco mais a vida. Pois as três perguntas que seguem só estão ao alcance dos melhores. Vamos então à oitava história de hoje. Neto de italianos cresceu entre tratados de matemática de que o pai era professor num liceu. Aos 12 anos fez testes no METS. Recusaram-no por suspeita de problema de coração, talvez perigoso. No Nancy não se importaram. Ficou. Pouco depois de o contratar para as Juventus, Gianni Agnelli lançou em desabafo. Estou triste por ainda não me ter dado golo de livre. Lendo o brincouro aliário. O Avocado também ainda não me deu um Ferrari. No jogo seguinte fez de folha seca um golão. E na segunda-feira viu em parangonas no título de um jornal. Oferta de Ferrari. Já de Ferrari, levou a Juventus à conquista da Taça das Taças de 1983-84, à Taça dos Campeões no ano seguinte. E mais. Vamos à pergunta. A pergunta é quem recebeu um Ferrari e pela Juve ganhou a Taça das Taças ao Futebol Clube do Porto? E a Taça dos Campeões ao Liverpool? A hipótese A, Luigi Monti. A hipótese B, Michel Platini. A hipótese C, Didier Deschamps. A hipótese D, Paulo Rossi. 15 segundos para acertarem. Carrefa difícil, amiga. Pode-se ver, Michel Platini, estes meninos hoje não desarmam. É isto. É o que eu tenho para vos oferecer. Portanto, Ferraris é que não é contigo. Uma pergunta curiosa, já que falamos agora aqui de carros. Já tiraste a carta, José Soares? Ainda não. Está quase. Ainda não? É a meta antes dos 50, não? Não, não, vai ser agora. Agora? Eu já ouvi isso há um tempo. Há 50 anos. Ouves isso há quanto tempo, Bruno? Um tempinho, mas vai ser agora. Não, vai ser agora, vai ser agora. Já lhe deste muita boleia ao longo destes anos? Estou inscrito, já tenho ido às aulas. Tenho estudado bastante. Sinto-me preparado. Há uma amiga minha que diz que deve ser um trauma que eu tenho. Pronto. Mas ainda não fui de nenhum psicólogo para saber se é um trauma ou não. Um trauma ou não. Mas vai ser agora, vai ser agora. Então pronto. Vamos então ver quem é que acertou ou não. Exato. E pode-se ver. Michel Platini acertaram os dois. Uma vez mais, 70 pontos para o José Soares, 70 pontos para o Bruno Cairos. Portanto, estamos a estar aqui a noite toda porque eles não vão errar nada. E, portanto, vai ter que ir a penaltis. É isso mesmo. Vamos ter que ir a penaltis. Então, vamos lá para a nona pergunta deste programa. Aos cinco anos, já havia jogos em lugar de destaque, ao colo da avó, que se sentava a uma janela do casinhoto da sede, no estádio do Lumiar. O pai jogava por lá, nas segundas categorias. Quando acabei o liceu e fiz admissão a direito, a académica quis levar-me para Coimbra. O que eu queria era só o Sporting. Antes, também fora campeão de atletismo. E, aos 19 anos, já estava na primeira equipa. Campeão foi pela primeira vez em 1940-41. Mais quatro foi depois. Zabo obrigou-o a receber 200 escudos por mês para ter base para o multar. Se não recebesse, não jogava. Conseguiu, enfim, convencer o presidente a não lhe pagar ordenado. Mais fez. Calculei tudo o que me tinham pago e devolvi-o ao Sporting. E a pergunta é... Quem é que o Sporting obrigou a receber ordenado em 1949-1950? Deixou de jogar com cinco títulos de campeão. A. Fernando Mendes. B. Otávio Barrosa. C. Alexandre Batista. O. D. Carlos Canário. 15 segundos para responderem. Agora complicou. Estamos a ir a 49-50. A pessoa acha que tenta fazer contas de cabeça? 15 segundos igual, né? É, meninos, cinco segundos. Rápido a responder. Vá, 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 vá. Pronto. Então, uf, foi mesmo aqui à queima quase. Portanto, o Bruno... Respondemos a mesma coisa. Bruno. Eu fiz aqui um bocadinho de pressão e eles responderam assim muito rápido. Portanto, o Bruno respondeu. Otávio Barrosa, hipótese B. E o José Soares respondeu. Carlos Canário, hipótese D. Estava aqui a tentar confirmar. Portanto, ao menos não responderam os dois a mesma coisa. Eu estou muito contente por isto. Mas antes de desvendar, o que eu quero perceber é... Foi a pressão que fiz que te levou a responder assim tão rápido, Bruno? Conta-me. Eu estava aqui a dúvida entre o Carlos Canário e o Otávio. Achei que podia ser o Otávio. Ok, e tu? Não faço ideia quem é que... Fernando Menos não... Eu também, Fernando Menos não. Se calhar é o Fernando Menos. Eu estava entre o Fernando Menos. Eu escolhi logo. Depois eu estava entre o Alexandre Batista. Não sei porquê. E o Carlos Canário. E o Carlos Canário. Suou-me o Carlos Canário. Agora não sei se... Suou-te. Eu antes de... Pronto. Eu vou dizer que um acertou. Portanto, estou muito feliz porque eles vão desempatar isto agora. Portanto, essa parte, espetáculo. Mas antes de desvendar a resposta, isto foi aqui quase uma brincadeira sem o ser. Já estás a rir. O Sporting obrigou este jogador a receber ordenado. O Bruno, durante os quatro anos que teve no Sporting, fizeste só dois jogos na equipa principal e deve ter sido, sem dúvida, a fase mais difícil também por tudo que se disse naquela altura, precisamente devido a esses quatro anos de ligação. Foi difícil para ti gerir tudo o que se foi dito? É sempre difícil para qualquer atleta não fazer aquilo que gosta, que é jogar. Na altura, o Sporting tinha sido campeão. Éramos muitos atletas, tínhamos um plantel muito grande e as coisas não correram bem. Também tive algumas lesões. Mas nisto tudo sempre se aprende alguma coisa. O Sporting é um clube que também tem uma grande estima. e as coisas não correram bem. Trataram-me sempre muito bem. E pronto. E às vezes, quando não jogamos, acabamos por perder o comboio e as coisas não correm bem. Mas não posso dizer que tenha sido tudo negativo. Também tiraste coisas positivas. Sim, sim. Por isso acho que o futebol tem esta moldura muito boa, que também não é só jogando que crescemos, mas também fez-me crescer também como pessoa e como homem. As coisas não correram bem, mas não posso dizer que tenha sido um passo mal dado. Agora sabemos quando não jogamos e eu era um atleta que precisava de jogar muito, sentia mais dificuldades, jogar pouco tempo. As coisas não correram bem nesse sentido. Ok, então vamos lá ver. Quem é que acertou? A resposta certa é? O Otávio Barrosa. Mas te deixe, não é? Pela primeira vez conseguimos desempatar isto. E o Otávio Barrosa. Mas por acaso sei porquê o Carlos Canário. O Carlos Canário se jogou no Sporting. E então o Otávio Barrosa é que era a resposta certa. Mas o Carlos Canário não sei porquê também. Também achavas que era. Não pode ser tudo. Então, 90 pontos para o Bruno, 70 pontos para o Canário. Estou a gostar de ir à Liga dos Campeões. Mas olha, vou-te só dizer uma coisa. Ainda nos falta uma pergunta. E sabem qual é o meu problema? Os senhores podem voltar a empatar isto. Vamos ver o que é que vai acontecer nesta última pergunta. Atenção, meninos. Agora a coisa vai ser ainda mais complicada. Por isso, atenção às fantásticas imagens que temos para vocês. Jogou pela Hungria nos Jogos Olímpicos de 1924. E numa digressão do seu clube de judeus pelos Estados Unidos, aceitou ficar por lá a jogar. Também foi bailarino e professor de dança. Enriqueceu na bolsa e em negócio ilegal com álcool. Na sexta-feira negra perdeu tudo. Pobre teve de voltar ao futebol. Em 1932 regressou a Viena e no seu clube de judeus se tornou treinador. Perante o avanço de Hitler, viveu clandestino num sótão para escapar à Gestapo. Quando cedeu a invasão soviética de Budapeste e, entre outros, Puskas, Sibor e Coxys decidiram não voltar à Hungria. Foi ele que se tornou treinador da equipa de exilados. E não muito depois o futebol clube do Porto descobriu-o em São Paulo. Vamos à pergunta. Quem veio do São Paulo para o futebol clube do Porto e ganhou ao Benfica o campeonato em 1958-1959? Hipótese A, Laios Barotti. Hipótese B, Ian Osbiri. Hipótese C, Bella Gutmann. Ou hipótese D, Laios Chesley. E, a partir de agora, 15 segundos para responderem. Pensativos. Isso. Não faz ideia, é isso? Ok, bora, bora. Já está. Pronto, então olhem. Hipótese A, responde o José Soares. Laios Barotti. Foi a sorte. Não, este nome somo, este nome. Laios Barotti, somo. Pronto, e achas que podia ser ele aqui. Ok. Eu acho que sim. Bruno, respondeste hipótese D. Laios Chesley. Qual é que foi o teu pensamento na tua resposta? Acho que o Bella Gutmann não podia ser. Janus Biri. Foi pelo nome. O homem era húngaro. Pronto. Então vamos lá desvendar a resposta. Ou seja, o A também podia ser. Estavas a dizer que o Bella Gutmann não era, porquê? Porque achaste. Acho que o Bella Gutmann não treinou o Porto. Acho eu. Acho eu que treinou o Benfica. Vamos dizer qual é a resposta certa. A resposta certa é... Bella Gutmann. Portanto, erraram os dois. Como é que é possível? O José Soares agora está naquela fase em que está a pensar assim, isto não está a acontecer. Não está a acontecer, não. A cara dele foi fantástica agora. Bella Gutmann. Não tinha ideia. Mas pronto, erraram os dois. Mas o que é que isto significa? Significa que o Bruno Cairos venceu. O José Soares perdeu. É isto. Então, Zé... É justo, é justo. É justo. Mas olha, foi muito renhido. Foi muito renhido. Mas eu não... Chegou a dificuldade e... Estas duas últimas já são mais difíceis. Já são mais difíceis. Eu já não tenho a noção. Mas eu não sabia. Agora eu podia dizer. Não tinha noção. Eu podia dizer assim. Ei, eu sabia. De novo, não tinha ideia. Foi o que treinou também o Benfica. Sim. E agora pronto. Não tinha ideia. O que é que eu vos queria perguntar antes de me despedir de vocês? Não havia ideia. Queria saber o que é que andam a fazer da vida. Bruno, conta-me. O que é que fazes agora? Eu estou ligado também ao futebol. Sim, voltaste ao Amora, não é? Faço a coordenação de todo o Futebol Juvenil do Amora, em que também sou vice-presidente para a área do Futebol Juvenil e tem sido bastante gratificante. Acho que é tentar aquilo que eu aprendi tanto no Benfica como nos clubes onde passei, tentar transmitir aos atletas, aos pais, que o futebol não é uma coisa simples. Acho que tem N fatores que podem vir a ser fundamentais para o crescimento de cada atleta. E, portanto, acima de tudo, o gosto, a vontade, a determinação. Isso poderá ter muita influência nos resultados, neste caso, do Amora, que têm sido bons, que já conseguimos ter equipas no Nacional e então tem sido bastante gratificante. E tu, José, só as contas. O que é que andas a fazer? Eu, neste momento, faço várias coisas. Sou PT, do Personal Trainer, dou aulas privadas. Também estou ligado, não tanto, também com alguns empresários, transferências de jogadores. E agora, por último, há pouco tempo, estou na Remax também. No ramo imobiliário, isto é um dos grandes desafios da minha vida e estou na luta. E vamos ver o que é que... acho que posso ter sucesso pelo trabalho que tenho desenvolvido, pela sorte que acho que vou ter também e pelos contactos que tenho e pela aprendizagem, que tenho tido também ultimamente, eu acho que escolhi a profissão certa. Claro que sim. E vai ser também de ser feliz neste novo desafio que tens, assim como o Bruno, que hoje foi mais feliz do que tu, a verdade seja disso. Deve mais fedoria. Portanto, parabéns aqui ao vencedor. Parabéns ao segundo classificado. Mas fica aí senta-lí, fica aí senta-lí. Sentem-se lá os dois que eu tenho uma surpresa para vocês. Portanto, não se pode aumentar já. Isto do húngar é que... Pronto, mas não faz mal. Isto faz parte do jogo. Não, assumiste o húngar, há bocado me surpreendeste. Esta do Bela Guta é impossível. Não sabias. Para casa do Bela Guta, não. Mas o outro, o senhor do Sporting, esteve bem. Esteve bem, sabe disto. Esteve bem. É isto, há anos, há anos que eles têm esta relação. Certamente vão ser felizes. Antes de irem embora, eu sempre vos disse que vinham cá, mas não eram candidatos a ir a Madrid. Portanto, essa possibilidade não tinham, mas nós temos prendinhas para vos oferecer. Marco, peço-te que nos tragas as nossas lembranças, só para eles se recordarem sempre que estiveram aqui conosco, portanto... Vou começar. Vou começar aqui por quem perdeu. E o Bruno percebe? Só para recordar-vos. É espetacular. Uma foto do nosso fantástico arquivo. E agora vira-vira para verem lá em casa. E depois uma caricatura feita pelo nosso colega Pedro Nunes. Espetacular. Que fez questão de... Eu estou mais bonito aqui. Estás mais bonito aqui. Na caricatura. Olha ali, Pedro. Ele até está a apostar. Portanto, muito giro, não está? Muito giro. Então, uma lembrancinha. E agora podes guardar as tuas, porque vamos mostrar aqui a do nosso vencedor de hoje. Mal Turin tinha cabelo. Foi o meu primeiro golo como Senna. Essa foto brutal do nosso arquivo. Mas está lá para casa para ver. Primeiro golo como Senna. Mentira. Momento alto. Essa foto é maravilhosa, não é? Sem dúvida. E depois a caricatura. Deixa de cabelo. Minha filha vai arrebentar comigo. Vai. Quer dizer que o pai é uma menina. Não, não. Vai dizer que o pai já foi assim. É uma garganta. É uma garganta. O pai já foi assim. Vai me arrebentar. Gostaram? Muito giro, muito giro. Então é só para saberem que nós vos tratamos bem. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós por terem estado aqui. Foi fantástico ter-vos aqui neste Liga 433 especial e por isso eu disse-vos que ia valer a pena. Para si que está aí em casa também vai valer a pena voltar no próximo Liga 433. Por isso vou estar à sua espera, porque de bola percebo eu, eles e você. Tchau. 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 Tchau.